E já estamos passeando aqui pelo centro, me pausa pra foto, gente. Estamos aqui nessa avenida gigantesca. Gente, já estamos aqui, olha, no centro de Eida. Aqui acima fica o castelo, um castelo muito lindo. Brevemente vamos mostrar pra vocês, vamos passear aqui. As crianças estão aqui, o manzinho Alice. É muito bonito aqui o centro de Eida. Vamos passeando, vamos atravessando, gente. Vamos atravessando aqui. Pessoal, para pra gente atravessar. E agora a gente vai entrar aqui na Rambla. Nessa Rambla aqui, vamos ali na loja da Peco. E já estamos chegando aqui na Peco. Mas pro vídeo não ficar longo, nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho dessa loja no próximo vídeo. Semana de Carnaval, as crianças estão todas fantasiadas, gente, que legal. Pessoal tudo fantasiado aqui no centro. Vamos andando, sexta-feira. Aproveitar pra passear, porque é o menino fazendo birra, se jogou no chão. Eita, logo, logo é ruim. Um açougue aqui, ó, carniceria. Que linda. Bonita, hein? Carne muito bonita. Olha, chuletas. Vamos passeando, vamos andando. Passeando aqui pelo centro de Eida. Esse tempo atrás a gente passou aqui, mas a gente andou na parte de baixo. É grande aqui, gente. Parece as ruas lá de Barcelona. Aquele bairro gótico que a gente passeava bastante antes. Nós não comemoramos Natal, né, Abraão? Avisa pro pessoal. Nós não comemoramos, não usamos fantasia. Não comemoramos Carnaval. Não comemoramos Carnaval nem Natal. É, isso aí. Olha, uma loja de fotos digital. Revela na hora. Álbuns. Olha, fotos digital. Essa semana que vem, gente. Semana que vem é dia do amor. É dia de São Valentim aqui na Espanha. É por isso que tem um stand de coisa vermelha assim, ó. Coração. Esse monte de coisa, gente. Praça de São Valentim, ó. Até terno vermelho tem. Ó, Abraão. Olha que lindo, Abraão. Os ternos. E gravatas. Gente, olha que loja linda. Pessoal tudo disfarçado de Carnaval. Ó, disfarce que fala aqui, né? Fantasia, disfarce. Gente, que lindo. Nós entramos numa loja dessas esses dias. Lá pra baixo. Custa 300 euros um terno desenho, um jogo, né? O terno, o colete, a gravata, a camisa e a calça. 300 euros. Mas vale a pena, né? Muito bonito, olha. Olha. Que vestido cabe em você, né, Alice? Lindo demais, né? Vamos passeando. Vamos andando aqui. Vamos conhecendo esse centro que a gente não conhece a parte que ainda não mostrei pra vocês, né? Aqui é uma manicure. Aqui é uma loja de camisas sociais. Olha que bonito. E gravatas. Vamos continuar andando aqui. Aqui à frente tem um prédio que parece ser da prefeitura. Olha que prédio bonito. É um palácio. Diputação. Não sei nem o que é isso, diputação. O que é diputação, Abrão? Diputação é o quê? Prefeitura? Se escreve diputação. Vamos lá. É coisa da... Ah, é tipo o ajuntamento. Não, não é isso. É coisa do governo, da presidência? Vamos passeando aqui. Olha essa padaria, gente. Olha os chocolates. Que bonito. Olha aqui a semana do amor, né? Pra dar presente, olha. Vinhos, chocolates em formato de coraçãozinhos. As padarias estão tudo enfeitadas. Olha os casacos, tudo em rebaixo. 50% de desconto. 35 euros os casacos. Que lindos. E aqui é assim, gente. Eu vou empurrando o carrinho, vou filmando, mostrando pra vocês aí. Vamos conhecendo. É como se vocês estivessem aqui comigo. Passeando um pouquinho. Tá tão gostoso o dia hoje. Tá 14 graus. Olha a loja de bonés. Olha os bonés. As boinas. Bolsas. De couro. Aqui a gente viu muita padaria também. O pessoal aqui gosta muito de tomar café fora de casa. Uma loja de quadros. Uma loja da Tows. Ali abaixo fica a Zara. A Mango. Vamos andando. Tem uma loja ali, gente. Nós estamos andando aqui um pouquinho. Eu tô procurando uma loja de terno. E hoje eu vim atrás mesmo de um terninho pro Abraão. O terno que ele tem já tá ficando pequeno. As camisas, né? Tá crescendo. O Abraão tá maior do que a mãe. As lojas estão tudo em rebaixo, olha. Loja de joias. Aqui, todo momento o povo gasta, né? Agora é a semana de casa de carnaval. O pessoal tá gastando com disfraze. Pra carnaval. Semana que vem é a semana do dia do amor. O pessoal vai gastar com joias, com perfumes. Com chocolates. Né, Alice? É, Alice. Vai dar joias, perfumes, chocolates. Aqui os maridos dão. É dia do namorado. Dia do amor aqui. Aqui é o centro. Ali fica o McDonald's. Ali à frente, ó. McDonald's fica na Praça Juan. Aqui tem uma loja da Estrada de Vários. Olha, gente. Toda em barra e baixa. Olha, últimos preços. 5,99. Os preços ficam aqui fora, gente. Olha. As lojas tudo lotadas. De roupa vermelha. Gente, eu tive que entrar nessa loja da Estrada de Vários. Só pra ver os preços. Não vamos comprar nada não, porque a gente já veio pra olhar, gente. Mas os preços tão bons, hein? 5 euros, 3 euros, 10 euros. As bolsas muito vermelho. Vamos sair aqui novamente? Porque eu só entrei aqui mesmo só pra ver. A porta pitando ali pra mulher se parar pra ver. Aqui é a porta pitando, mas não tem nada lá. Alguma coisa que a pessoa tá... Vamos continuar andando aqui. A gente queria levar tudo que tinha na loja. Ô, meu Deus do céu. Se a gente pudesse, né, Alice? Minha companheira aqui também. Mas a gente só veio pra olhar, gente. Só pra filmar pra vocês verem. Olha essa loja. De artigos feitos aqui. Boinas. Outra padaria. Ó, churros. 3,75 com chocolate. Na taça. Bastante croissant. Aqui é o que mais tem é croissant. Olha que lindo, Adriene. Perfumes baratos da Mac. Vamos passeando aqui pelo centro. Hoje tá cheio. Muita gente. Choveu de manhã. Ainda tá molhado o chão, olha. Choveu bastante de manhã hoje, gente. Mas aí é bom que a temperatura sobe, né? Não cai muita temperatura quando chove. Aí todo mundo tirou os casacos hoje. 14 graus já é verão. Aqui é muito gostoso no verão. As lojas de sorvete. Com as filas quilométricas. Mas vamos mostrar pra vocês aqui. Vamos passear bastante aqui nesse centro. Fica aqui. Perto da estação de trem. Não tem erro. Só da estação de trem. Só é subir. Já tá aqui dentro desse centrinho aqui, gente. Com bastante loja de grife, hotel. Tem tudo aqui. Zara. Mango. É um cheiro muito bom aqui nessa rua. Abraão falando, né Abraão? Cheiro bom de perfumes. Cheiro de comida. Padaria, olha. Loja da Leives. Essa loja de terno também. Os ternos são muito lindos aqui. Loja da Orange. Twelve. Tudo em rebaixas, olha. Rebaixas aqui na Twelve. Olha os casacos. Pena que não dá pra ficar parando aqui, gente. Senão a gente vai passar o dia inteirinho. Tem que ir pra casa ainda. Olha os casacos. Tudo em rebaixas. Que lindos. Tem de 15, de 20. Vamos andando. Kiko Milano. Aqui a maquiagem da Kiko Milano é baratinha. Seis euros você compra a maquiagem na Kiko Milano. Vamos passeando. Vamos andar até a loja ali que eu vou comprar o terno pra Abraão. Gente, eu vim aqui hoje só porque me indicaram essa loja que tem aqui à frente. Diz que é uma loja de roupas pra crianças. E diz que tem terno. Olha, a Lila. Tudo em rebaixo. Diz que é aqui nessa loja que tem. Vamos entrar aqui. Olha que linda essa roupinha, gente. Roupinha pras meninas, pras crianças. Vamos ver aqui o que tem de novidade. Gente, olha gente. Não vai ter pro Abraão. Só tem pequenininho. Oh, meu Deus. Olha os vestidos, gente. A Lila já tá querendo pra ela. Lindo, gente. Os casacos, 45 euros, gente. Gente, acabamos comprando só uma camisa e uma calça, né, Abraão? Um pantalão. Porque não tinha terno no tamanho do Abraão. Os ternos eram pequenininhos. Até acho que 11 anos, né? 12 anos. O Abraão não tá usando tamanho 15. Então, é isso. Gente, eu não gravei muito vídeo lá dentro da loja de roupas. Por causa do som, tava muito alto, né? Não dava nem pra falar direito lá dentro. Por isso que eu não gravei muito. Mas, pra quem tem criança pequena aí, menininhos, os ternos tá super barato. Já vem completo. Calça, gravata, camisa e o coletinho. Por 40 euros. Gente, olha como tá aqui hoje. Todo mundo resolveu sair pra comprar. Pra gastar hoje aqui. E agora vamos pra casa. E ainda tem que fazer janta. Olha que lindo esse espaço aqui, ó. Cheio de cafeteria tem aqui, gente. O pessoal aqui gosta muito de tomar café, né? Tá faltando umas mesinhas aqui fora por causa do frio. Olha que lindo, gente. Cafeteria que tem aqui. Bocadinhos. 3 euros. 2,50. Vamos passeando. Seguindo ali pra frente que nós vamos pra casa. As lojas aqui fecham, pessoal. E 5 horas retornam a abrir. Aí o pessoal resolve sair de casa. Aí todo mundo sai de casa, 5 da tarde. O pessoal tira a soneca da tarde, né? Não todos, mas aqui tem um costume. De dormir à tarde, depois do almoço. Das 2 até as 4. Estamos seguindo pra casa. Ainda está de dia. São 6 horas da noite. Estamos voltando aqui, ó. Vendo com outro ângulo, gente. Aqui também dá pra sair lá na estação de trem. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos indo embora pra casa. Vou fazer janto ainda, dar lanche pras crianças. Deus abençoe. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.